Que o Senhor faça desse lar um ninho de seu amor e que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e conquistas e que cada noite seja o encontro dessa família com o amor verdadeiro. Que esse casamento continue sendo uma união onde vocês sejam sempre cúmplices do verdadeiro respeito e companheirismo, transformando esse casamento em um aprendizado constante. Parabéns pelo casamento e que o tempo continue sendo testemunha dessa união perfeita, dando a vocês a oportunidade de crescerem juntos. Um grande beijo. Se inscreva no canal e ative o sininho de noção. Se inscreva no canal e ative o sininho de noção. Se inscreva no canal e ative o sininho de noção. E ative o sininho de noção. O único cultural e ative o sininho de noção. E ative o sininho de noção. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo é ser um convosco. Filho e do Espírito Santo, a igreja participa da vossa alegria, que você recebe de todo o coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia. Neste dia que o Senhor vos ouça, neste dia de tanta felicidade, e vos mande o auxílio celeste, assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e realize todas as vossas aspirações, todos os vossos desejos. Então, sempre neste momento eu peço que os casais aqui presentes, os solteiros aqui presentes, os jovens aqui presentes, os enamorados, os noivos, passamos o momento de oração pedindo a Deus por Romildo e por Edivânia, já tem a experiência da vida de casal, já tem a experiência de alguns anos, sabem de fato que estão assumindo e sabem também que devem ser testemunhas no meio dos jovens. Seu casal jovem, estão no meio da juventude, serão vocês um casal jovem que sejam testemunhas para todos esses jovens que aqui se encontram. Oremos, cada um faz a sua oração, a gente sabe como é que o mundo tem tratado os casais, tem tratado esmagando, tem tratado separando, brigando, o mundo reclamo, o mundo não tem Deus, quem tem Deus, quem tem Deus, somos mãos em nossos corações, mas o que o mundo puder fazer para separar o mundo do que ele faz. O satanás, o que ele puder fazer para separar ele do que ele vai fazer. Por isso, devemos nos preparar para a oração, porque o demônio, ele tem as suas cilatas, ele conhece as minhas fraquezas, ele sabe que eu sou mais frágil, mais fraco, onde eu tento mais cair e é aí que ele age ao vivo, para realmente desagregar a família, para separar você, mas entre em oração, peçam a Deus, nos momentos das tentações, eleve olhar para o céu e diga, Senhor, esteja a tua mão, me livra desta tentação, porque a tentação que o demônio apresenta, somente Jesus é quem soube dar um não, porque muitos casais deram resposta do sim e hoje estão sofrendo, separados de um lado, separados do outro, os filhos sofrendo. Satanás não quer saber quem vai começar a sofrer, não. Ele quer saber que vai separar, para arrumar mais gente para o seu reino, porque ele quer formalizar ainda mais, crescer no seu reino, como nós queremos também que os casais que pertencem ao reino de Deus, cresçam no amor, cresçam na fidelidade do Espírito. Ordem-nos, atendei, ó Deus, as nossas súplicas, que derramai as vossas bênçãos sobre Romildo e sobre Edivânia, para que unidos em matrimônio, viando o nosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém! Agora vamos convidar Dona... Dona Cremilda e o seu digníssimo Agnal, que é um casal que vai fazer a leitura da palavra para um outro casal, e nós, casais que estamos aqui, possamos escutar com muita atenção, porque a leitura vai servir para todos. Leitura do Livro de Gênesis O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as árvores dos céus, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe deres, e Adão deu o nome a todos os animais da Olégia, a todas as árvores dos céus e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez criar um som profundo sobre Adão. Quando este Adão desceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela virada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ele foi virada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. E eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos a clavar de 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 Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentado. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. Nunca leia estes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher e disse. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se espalha. Palavra da salvação. A reflexão será um pouco breve. Quero que daqui para uma hora todo mundo vai falar o almoço. Se Deus quiser. Não é? Isso. Eu quero saudar com muita alegria o nosso amigo e irmão Romildo. Todas as suas famílias, papai, mamãe, seus irmãos e todos os seus familiares e convidados. Suas testemunhas, como também saudada de Edivânia. Edivânia está aqui, juntamente com seus familiares, seu pai. Ele trouxe muita dignidade, capacei a vida e eu disse. Aquele é o meu filho lá. Esse é o general do exército. Mas eu já o conheço, cheio de qualidade, cheio do meu coração. Também as cristãs e os seus familiares. E também, a querida Assembleia, vocês que estão ali. Também os irmãos evangélicos. Se for aventura a estar aqui alguém, sejam bem-vindos também à casa do pai. Mas estamos celebrando o que Jesus participou de uma festa em Caná, da Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi encarnar a Galileia, quando ele transformou a água que se encontram em nossos corações. E depois desse casamento, justamente aparece a figura da mulher. Como é importante a figura da mulher na sociedade. Sem a mulher, praticamente não poderia existir a sociedade. Com a participação do homem, a sociedade vai crescendo. Ela vai se acolumando. E aí, Deus também se faz presente no meio dos seus filhos. A leitura tirada do Gênesis, mostra que Deus deu ao homem, justamente todas as condições necessárias e suficientes para viver. Como também a credibilidade. Deus entrega ao homem, a natureza. Dê agora aos animais o nome. Deus fez isto para criar uma dinâmica, para levar ao homem a uma reflexão. Qual a reflexão que Deus queria que o homem fizesse? É quando ele terminasse, Aguinaldo, e dar o nome a todos os animais, ele pudesse olhar ao seu redor, que não teria um animal que pudesse ser igual a ele, parecido com ele, e pudesse ter a capacidade de acolher, de atender e compreender os seus estímulos, as suas perguntas, as suas alegrias, as suas tristezas. Por isso, Deus viu que o homem... Caros noivos, viestes para os livros e matrimônio, por isso eu lhes pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade, que vocês querem se casar? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, e lhes prometer amor e fidelidade, um ao outro, é por toda vida que eu prometei? Sim. Sim. Então, graças a Deus, as suas tristezas, eu estou ouvindo tudo isso aqui, para tudo isso que eu tenho, vamos ter o cuidado de honrar esse compromisso. A vocês já tiveram disposto, e receberam os filhos de vocês, que Deus também confiou a vocês, agora é tudo os filhos de vocês, na fé, no amor e na caridade, vocês irão fazer isso? Para manifestar o vosso sentimento, em selar a Sagrada Deusa do Matrimônio, dai um ao outro a mão direita. Um noivo vai dizer umas palavras para a noiva, a noiva vai escutar com bastante atenção, né? com bastante atenção, e depois a Liseira se conversa, se não, vamos para casa, almoçaremos e comeremos do outro a casa também. Eu, eu, a em pura dizia me libero, recebo e me mando chamar com alguém, que me esposaiem, e promessa ent erriel, alegria e out dos meses, mas da ordem e da audiência, a nós dois e das feitas. Então, eu vou falar, então eu vou falar, então eu vou falar, eu vou falar. Já que eu respondi? Sim, eu vou falar. A CIDADE NO BRASIL A santa Bíblia entendeu o que ele falou? Cuidado, o compromisso é igual Que o homem é bom, viu? Nem tem maior, nem tem menor Certo, o compromisso são iguais Todos diferentes Deus, confirme este compromisso Que manifestaste esperança a igreja Derrame sobre nós as suas bênçãos O que Deus uniu? O homem não separe O homem não separe Pelo poder da palavra Como a palavra tem um poder transformado, não é? Pelo poder da palavra de Deus Romildo não é mais o noivo O esposo oficialmente Oficialmente publicado Decretado pela igreja Decretado pela igreja A divânia também não é mais o noivo Não é preto Agora tem a esposa Oficial, minha filha Chapa branca Oficial Dito pela igreja Viu? Se a esposa tem E agora O esposo Vai cumprimentar a sua esposa Não é como fez na novela, não Imagina a testa, viu? Já tem a sua esposa Primeira vez que eu vou te casar Vai, né? Dá que as palmas Beleza? Alegria Felicidade Que paz Não é? Que reina aí por nós Agora vamos para A pensão Das alegâncias Isso Isso Pai E não se afirava, Deus abençoe, todo o meu amor. E não se afirava, Deus abençoe, todo o meu amor. Deus abençoe, todo o meu amor. Deus abençoe essas alianças, queridos entregar um ao outro como sinal de amor, fidelidade, respeito e obediência. Deus abençoe, Deus abençoe, todo o meu amor, fidelidade, respeito e obediência. Deus abençoe, Deus abençoe, todo o meu amor, fidelidade, respeito e obediência. Deus abençoe, Deus abençoe, todo o meu amor, fidelidade, respeito e obediência. Deus abençoe, Deus abençoe, todo o meu amor, fidelidade, respeito e obediência. Deus abençoe, quando eu pecar, quando eu errar, eu vou te pedir perdão, eu vou te pedir desculpa. Deus abençoe, porque o homem é ruim para fazer isso, ele não reconhece não, o homem não reconhece, só quem é, é a pobre da mulher. Deus abençoe, coitado, aí não, onde eu estou sofrendo? Ô homem, reconhece que tu tivesse um grito da bichuja, se tivesse um meio, quase que ela fez um grito, pega a tua zoada, o teu risco, ele esquenta, espinha mais um pouco para fazer isso. A mulher também tem sentimento, ou não? Então, um abraço do católico, eu dei nada, a bicha tem sentimento, quando eu digo, meu, caraí, a bicha de genóide faz uma triste história que vai chorar lá no cubito da parede. Olha, um ser humano tem sentimento, quando o seu errar, reconheça que, ô, peça perdão, peça desculpa, aí ela vai dizer, Eu acho que é, a cabeça é a que eu fiz, dá um abraço negro, não, dá um abraço com cheiro. Acabou ou não acabou a bicha? Acabou sim, dá para o seu amigo, e pronto, acabou o problema, acabou o problema. Agora, quer ver o problema? Quer ver o problema? É se não se perdoar, aí o pau canta. Não é verdade, fica todo esse camaradinha de casa, fica, não dá certo, não, peça perdão, peça desculpa, viu? Dá certo, você tem essa coragem, entende? Eu sempre ando por aí afora comendo doze, perdoando o ar na casa dos casais. Não deu o que me dá boa, não deu nada, não deu nada. Agora, a senhora vai colocar na mão dele. Agora, diga para ele, meu nome dele, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocou? Veja a aliança também. Olha aí, também é para a mulher, viu? É! Ao longo do seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu filhão, o seu filhão, o seu filhão, o seu filhão. Mas, também, para a gente, se ela tá assim, meteu o cacete, tá vendo? Elas, também, tem que pedir perdão e desculpa. Ó, tá assim, desculpa aí, meu velho. Foi duro, foi pesado. Nada, também, pra cá, de luxo, que besteira, que o sol não se põe. Que o sol não se põe em que a gente confessa a velha. Pelo amor de Deus, dormir na casa do carro, eu não dormi. Eu não tô pra isso, não. Então, agora... Para vocês, no caso de Deus, cuidar do amor, não. Você sabe o que eu sou. Como se faz, vai ficar assim. Vai ficar te convidando. Ó, rei-nos, ó Pai, Senhor da vida, enviaste-nos o vosso Filho ao mundo, para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-nos, Senhor, também, desta criança, que muitas vezes enfrentará as tentações do mal. Dai-nos, Senhor, a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, vivam sempre como vosso filho e filha, na unidade do Espírito Santo. Amém? Amém? Agora, vamos fazer a pregunção. Vamos, com giro, Maria Ketui, com olhos sagrados, e ela vai ser a partir, então, como a pertença, como a pertença de Deus. Deus, que o Cristo, Salvador, nos dê a sua força, ela penetra na sua vida, como a pertença de Deus. Amém? Amém? Amém. Agora, vamos para a bênção da água, meu Padrinho, por favor, meu Padre Cício. Segure aqui, ó. Todos fazem assim sobre a água. Nós nos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho, Jesus Cristo, venha sobre esta água a força do Espírito Santo. E todos que forem secundados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 bem o que é pecado, não é? Sabe, graças a Deus. Tudo aquilo que nós estamos de acordo com o projeto de Deus, a gente vai descartando, jogando fora, jogando no livro. Não é, comadre? Isso. Para viver na unidade do amor de Cristo, vocês renunciam a tudo aquilo que causa desunião entre vós, cada um sabe o que é que causa desunião entre nós, não é? Às vezes é uma bobagem, não é? Mas a gente se separa. Não, fulano é isso, o sorriso, não quer tudo é caraca com ele. Aí deixa pra lá, não quer mais gás. Ele vai ser nada, está batendo um pouco do mal. Então, a gente vai tentar resolver essas coisas. Aquele que está nos desunindo, a gente manda embora. Nós devemos lutar por aquilo que nos une e não por aquilo que nos separa, não é? Vocês querem ressuscitar o demônio, autor e princípio do pecado? Querem o demônio na casa de vocês? Não. quando ele entra, sempre deixa um resultado triste, não é? Vocês creem em Deus do Pai, Todo-Poderoso, Criador que saiu da Terra? Sim. Crê-lhes também em Jesus Cristo de Nossa Senhora que nasceu, faleceu, morreu, foi enterrado e ressuscitou dos mortos? Sim. Crê-lhes também no Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Essa é a nossa fé que na Igreja recebemos, sinceramente professamos, razão de nossa alegria no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vocês querem que essa criança seja batizada em tudo isso que falamos? Sim. Ela é batizada. É melhor a peça. Sim. É melhor a peça. do Espírito Santo. Maria Quétia, 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 aqui Maria, olha a Maria assim, olha, não há vida. Maria Quétia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então, eu estou batendo a peça. Pelo batismo, um Deus Todo-Poderoso, libertou-vos do pecado, e vos venha a nascer pela água e pelo Espírito Santo. Vós, faze parte do povo de Deus, que Ele nos consacre como mencione o Santo, para que, como membro do Cristo, sacerdote e profeta, contigo-lhe o Senhor. Ajuste, Amém! Ajuste, Amém! Ajuste!